Eu estou aqui no Alto do Ipiranga para mostrar para vocês uma novidade, uma nova academia que está se instalando aqui, que na verdade muita gente já conhece o nome, a Fábrica Academia. Pois é, tem a Fábrica Academia lá na Bras de Pina e agora aqui a segunda unidade. Eu estou para conversar com o Cleiton, beleza Cleiton? Bom Felipe, tudo bem? O Cleiton aqui já é sócio do programa também, está sempre aqui no programa Circulação mostrando as novidades. E você falou para a gente no último evento, se não me engano foi Festa Junina, você comentou que ia ter novidades, nova academia. E aqui está se concretizando esse sonho seu e também de muita gente que mora aqui nas Redondezas, que vai vir malhar, que vai suar a camisa aqui. É isso mesmo Felipe, foi até na Festa Junina, o único programa que nós comentamos e foi muito rápido o projeto, nós estávamos buscando ponto e aí veio a oportunidade, a gente precisava abrir uma segunda unidade devido ao grande sucesso que a gente vem conquistando ao longo desses anos e veio a oportunidade aqui para o Alto Ipiranga. A primeira já é sucesso, já todo mundo quer malhar lá, é concorrido e eu estou até achando que o pessoal lá da Bras de Pina vai sentir um pouco de ciúmes depois de conhecer essa segunda unidade aqui. Tenho certeza disso, eu malho lá e já estou com ciúmes. Eu acho que eu vou vir para cá Cleiton. Não me compromete assim. Na verdade lá o projeto a gente já pegou a academia em funcionamento, agora aqui a gente vai um pouquinho mais de emoção, a gente lapida, teve um pouquinho mais de tempo para projetar essa nova empresa. E assim, falar para você, é uma coisa que eu encanto, a cada dia que eu acordo eu falo, que bom, vou trabalhar, que eu amo isso que eu faço, eu acho que é por isso que a gente vem alcançando esses resultados. É brincadeira, até estou falando isso, mas assim, a gente olha essa academia aqui e lembra muito a primeira academia, você deu uma padronizada. Isso, a gente vem seguindo o padrão, até porque a gente não quer ficar só em duas unidades, vem crescendo muito o mercado de fitness e a gente fica surpreso como que a gente é querido em Mogi, como cresceu a nossa marca. Visto é que a gente nem inaugurou a academia, a academia vai inaugurar a primeira semana de outubro e nós resolvemos iniciar a pré-venda. Cara, em quatro dias batemos recordes, mais de 100 planos anuais vendidos. A gente tinha uma expectativa de vendas, claro, mas assim... Tão rápido, né? Quatro dias. E sem marketing algum, primeira vez que eu estou falando dessa segunda unidade, a não ser em face que a gente comenta. Então, assim, a gente está muito contente com o projeto, espero que realmente continue esse sucesso, porque é o que a fábrica academia proporciona, né? Você é cliente nosso lá, sabe? Essa essência, o que a gente passa lá, essa energia, contagia as pessoas, porque o sucesso da vendas foi realmente do boca a boca. Falaram, estão abrindo uma academia no Alto Ipiranga, eles já conheciam um produto, famílias vindo comprar, pai, mãe, filho, isso é importante. Isso é um nome que já tem credibilidade, já tem confiança, o pessoal conhece, sabe. E aqui, ó, esse espaço diferente, tem dois pavimentos, aqui embaixo a parte da academia, da musculação, e lá em cima tem o quê? Lá em cima nós temos a sala de spinning, né? Que é o bike indoor, que são bikes novas, de última tecnologia. Temos a sala de ginástica, uma ampla sala de ginástica. E temos uma coisa que eu gosto muito, que eu tinha que colocar aqui. Que é o esporte que vem mais crescendo no mundo hoje, que é o MMA, que é o vale tudo, né? Então, assim, a gente trouxe pra cá, mas é pra treinamento, pra descontrair, fazer a parte de fitness. Eu tô achando que o Clayton vai se empolgar e vai acabar trazendo o pessoal pra competir. Eu tô sentindo isso, mais pra frente, não vai não, Clayton? Não é muito o perfil da academia, mas a gente vai ter algumas lutas, claro, aí pra brincar um pouquinho, né? Que é o esporte que mais cresce, então vamos pra cima e ver o que dá. A fábrica também é conhecida pelos eventos, né? De Halloween, festa junina, carnaval, até Natal faz, se bobear. Aqui vai ter também? Mesma coisa, seguindo o calendário com as festas âncoras, agora a gente já tá próximo do pós-Halloween, né? E conto com vocês lá mais uma vez. E é isso, a fábrica academia sempre inovando. E mais que treinamento, mais que a gente traz tudo que há de melhor no mundo fitness, no mercado fitness hoje, a gente traz pra dentro da nossa empresa, mas mais que isso, a gente treina pessoas, né? Pra lidar com pessoas. Eu acho que o fato de ter a melhor infraestrutura, uma infraestrutura moderna, isso é o mínimo que uma empresa pode oferecer pro cliente. Porque hoje quem não tiver qualidade, não tiver tecnologia, não consegue se manter nesse mercado. E mais que isso, a gente busca o treinamento pessoal, né? Porque tá lidando com pessoas. Se vocês verem o Felipe quando ele entrou lá, posta aí. Põe foto aí, põe foto aí. Eu acho que isso é resultado, né? E assim, treinar, você pode treinar em qualquer academia, né? Mas o importante é você se sentir bem, acolhido, esse lance mesmo de cuidar de pessoas e não simplesmente te dar o resultado do corpo, né? Bom, é isso aí, ó. Mais imagens pra vocês aí da fábrica academia, da segunda unidade. E eu, ó, parabéns. Deixa os parabéns aqui pro Clayton. Mais uma unidade. Começa que dia? Começa na primeira semana de outubro. Primeira semana de outubro, já fala o endereço aí, pessoal. Avenida Japão, 1908, Alto do Ipiranga. É isso aí. Seana semana de outubro, já fala o endereço aí, pessoal.